Hoje nós vamos fazer uma batalha de Ilha Realista vs Ilha Feia E vamos definir na sorte pra ver quem vai fazer alguma dessas duas ilhas E aqui dentro desse ejetor tem duas máscaras, uma máscara feia e uma máscara normal E quem pegar a máscara normal faz a realista E quem tirar a feia faz a ilha feia E essa máscara aqui tá parecendo um pouco com você, cara, não queria falar nada não Não vem não, tá parecendo mais com você Mas enfim, vamos lá, eu vou tirar porque eu sei que eu vou ficar com a Ilha Realista e você com a Ilha Horrorosa Você vai tirar ele que combina com você, boa sorte Então eu vou tirar melhor, você vai ver só Coloca aí, coloca aí, veste a mais Que coisa mais linda que ficou Então eu já vou transformar o meu Minecraft no Minecraft feioso Ah não E pra mim então sobrou a Realista Olha só, já vesti aqui, tá bonitinho Pera aí, eu fiquei muito feio E por outro lado eu fiquei bonitão Olha só isso, cara, até meu sorrisinho tá bonito Então é isso aí, vamos construir nossas casas Vamos lá, meu amigo, fui! Já tô chegando aqui na minha ilha, galera Pelo menos a água ficou muito realista Mas o resto eu acho que ficou horroroso Isso aqui é areia Ai, mas eu espero que eu consiga fazer uma boa ilha Acho que tudo que eu tenho que fazer é começar a aumentar essa ilha Então eu já vou digitar esse comando e vou criar uma ilha gigante aqui pra mim E olha só, acho que eu já tenho uma ilha gigante, galera Bom, desse jeito tá ótimo Agora a gente precisa escolher um bloco Mas todos esses blocos são muito esquisitos Isso aqui é madeira, cadê? Isso aqui é uma madeira, galera, olha só Ai, não sei não, acho que vai ficar muito feio Você também acha que vai ficar feio? Deixa o seu like aí Mas se você acha que vai ficar bonito, comenta bonito Bom, não sei não, galera, vamos fazer Bom, já cheguei aqui na minha ilha e ela já tá bem bonitinha Já transformei aqui o chão dela, né? Que tava só de areia, tava bem pequena Mas agora tá grandona Bom, a gente já tem uma ideia bem interessante pra gente fazer nossa casa Primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar aqui a estrutura dela Então vamos lá, vamos criar aqui um quadradão Porque eu vou fazer uma casa bem grande E eu vou fazer uma casa também de dois andares Então vai ser uma casa bem chique Vou começar fazendo o meu chãozinho de quarto E vou ir fazendo as divisões Aqui vai ser o banheirinho E aqui ao lado eu acho que pode ser a cozinha Uma cozinha grande pra caber bastante coisa Aqui vai ser o meu quarto E nesse espaço aqui a sala Então ficou mais ou menos assim a estrutura da minha casa Agora é só a gente dar vida a ela Deixa eu ver como é que é o vidro dessa textura Ah, o vidrinho não é tão feio não Vai, galera, dá pra quebrar um galho Então eu já vou fazendo a minha casinha moderna E aqui eu vou colocar a minha porta E olha que porta esquisita Ela parece desenhada de verdade E aqui a gente vai colocar algumas cobblestones A cobblestone até que ficou bonitinha E vai combinar com o resto da nossa casa Olha assim fica a estrutura da minha casa Tá parecendo um dado bem grande Mas tá bonito Aqui na parte de trás da minha casa Eu preparei essa parte aqui com areia Porque aqui eu quero fazer tipo Que tivesse uma piscina na minha casa Uma piscina que vai direto pro mar Então isso aqui vai ficar muito bonito E muito chique Porque é só a casa de rico Que tem uma coisa dessas Bom, mas agora faltou Eu vou completar aqui as partes em vermelho Eu já até deixei separado Se a gente vir marcando aqui Esse pedacinho aqui Isso aqui eu vou colocar em volta da casa inteira Principalmente aqui nas colunas Aqui na ponta da casa Isso aqui vai dar um charme legal Pra nossa casinha E quando ficar pronto Vai ficar muito Mas muito legal mesmo Belezinha Agora só finalizar aqui E show de bola, galera Ficou pronto A parte vermelha da nossa casa Bom, eu já deixei até separado aqui também A parte pra gente colocar o vidro E vai colocar aqui bem nessa parte Porque que onde voltou vai ser a nossa sala Agora fecha aqui a parte de cima, né? Porque vai ser o quarto também Beleza, galera E assim ficou mais ou menos a estrutura da nossa casa É só a gente aumentar esses muros aqui Na verdade não são muros, né? Agora vão ser paredes E vamos dividir as portas Uma porta pra cada lado E agora vamos fazer aqui o nosso telhado da casinha da Ilha Feia Esse bloco que a gente tá usando é uma laje de pedra lisa Mas como a textura dele é bem diferente Quase que eu não reconheço E pronto, tetinho fechado E se a gente for aqui pra dentro agora Tá tudo muito, muito escuro Não consigo ver nada Parece até um jogo de terror E pra isso a gente vai começar a usar os lampiões do Minecraft Que também são bem esquisitos nessa textura Mas eu acho que é o que vai ter por hoje, né? Vou colocar um em cada canto da casa Bom, e como ainda tá muito escuro Eu acho que eu vou ter que quebrar aqui E fazer uns tetos solares Acho que assim vai ficar mais de boa E a casa vai ficar menos assombrada Show! Agora sim! Tá bem mais clara, né? Agora eu vou usar alguns vidros diferentes pro teto Esses vidrinhos pretos aqui Belezinha, desse jeito ficou muito bonito E pra cumprimentar a convida Eu vou colocar aqui pra fazer a nossa sacada Isso aqui vai deixar a nossa sacada muito chique e muito bonita E já peguei também alguns sofazinhos Pra gente colocar aqui na parte de fora Que vai ser um lugarzinho bem aconchegante aqui na nossa sacada Olha, como vocês podem ver Eu já fiz até um caminhozinho aqui pra entrada da casa Só faltou aqui esse pedacinho E show de bola Ficou muito bonita a entrada Calma aí que faltou um pedacinho aqui Agora sim tá corrigido Tô pensando em colocar aqui assim Será que fica bom desse jeito? Olha, eu gostei Eu posso até puxar um pedacinho aqui assim E fechar com essa parte Eu acho que fica legal Fica diferente Inclusive vou puxar aqui também, ó Vamos colocar essa parte aqui todinha de vermelho Vai ficar bonito Uma casa bem colorida e bem chique Nossa piscina tá quase pronta Eu só preciso consertar aqui um pouquinho essas areias Porque ela tá muito alta E a piscina vai ficar meio esquisita desse jeito Então deixa eu tirar aqui Belezinha Uau, e ficou desse jeito Tá muito bonito Agora pra dar um charme pra nossa casa Eu vou colocar aqui também um pouco desse vidro Que assim a gente vai tapar um pouco a entrada dessa parte da piscina Então assim fica bem chique Até porque não dá pra passar muito alto Não dá pra pular Tem que descer aqui devagarzinho pra conseguir chegar Inclusive falta uma escadinha aqui nesse ponto, né? Deixa eu colocar aqui uma escadinha bem bonita E pronto Agora sim, galera Agora ficou legal Agora sim A casa tá tomando jeito E a minha ilha tá ficando legal Bom, eu acho que aqui é o lugar da cozinha que eu tinha falado Só que esse fogão fica muito esquisito Eu não gostei dele nessa textura Então a gente vai usar a fornalha normal Eu não sei se ela é muito boa não Vamos ver Ai, que negocinho mais feio A gente vai colocar aqui alguns armários pra cozinha E também uma pia Eu só não sei se essa pia vai ficar legal Pronto, acabei de colocar aqui a pia Nossa, essa cozinha tá ficando esquisita demais Embaixo dessa pia eu vou colocar um caldeirão Que é pra simular uma pia de verdade, né? Até que ficou legalzinho Pra completar já essa parte aqui que vai ser uma área do banho Já peguei aqui a nossa porta Luminárias E alguns zentos pra gente colocar nessa parte A primeira coisa que eu vou fazer vai ser, obviamente, tapar aqui a janela Já que isso aqui é uma área de banho Eu não posso deixar a janela aberta, né? E aí quando a gente quiser é só abrir aqui a persiana E pronto Mas eu vou deixar essa parte aqui fechada Porque isso aqui é uma área de banho E como é uma área de banho Não pode faltar uma linda banheira E também um vaso sanitário, né? Só pra fazer necessidade aqui bem rapidinho Acho que eu vou trocar aqui essa banheira de lugar E vou deixar nossa pia nesse canto Nessa partezinha aqui Aqui eu coloco o vaso E acho que a banheira eu vou colocar nesse lado daqui Acho que vai ficar melhor Pronto Desse jeito aqui ficou bem melhor Mais bonito Olha só E tem várias cores essa pia aqui também Calma aí que eu coloquei vasos aqui Tem várias cores, olha só Bom, tem essa corzinha aqui que é bonita Essa outra aqui é mais ou menos Gostei dessa aqui Essa branquinha Eu tenho que colocar a luz Isso aqui tá escuro Vou colocar essa lampadazinha aqui Outra aqui Beleza Nosso banheiro Sala de banho Ficou muito chique Bom, e pra ficar mais chique ainda Eu vou colocar esses leds aqui em cima da nossa pia Vou colocar um pouquinho mais baixo Pra ficar mais próximo Aqui perto da banheira também E aqui na entrada também Olha só isso Fica muito legal esses leds E eu vou colocar aqui em cima do vaso também Ficou bonito A nossa geladeirinha E olha só Tá ficando legal Até aqui tá da hora Bom, como não pode faltar nem mesa nem cadeira A gente vai começar a fazer aqui a nossa mesinha de jantar Ai, eu tô achando isso aqui muito confuso Até mesmo a minha esquina A minha esquina tá muito feia Mas o importante é focar no final Que no final vai dar certo Então a gente já tem aqui a nossa cozinha Agora falta a nossa sala Já peguei aqui um lugar Pra fazer a nossa TV ficar em cima Então tá aqui a nossa TV bem feinha E aqui vai estar o nosso sofazinho Meu Deus do céu Que negócio esquisito Vou também colocar um vasinho de planta aqui E vamos achar a melhor florzinha Ai, que flor estranha Vou pegar uma orquídea azul Vamos ver Olha só isso, meu Essa flor aqui é bem esquisita Parece, sei lá A cabeça de um alien E agora vamos usar um tapetinho azul aqui Pra decorar Ó, ficou maneiro Vamos pegar aqui um quadro, galera E vamos colocar nesse lugar Meu Deus do quadro, ficou bonito Esse aqui ficou mais da hora Ué, então a nossa área de banho ficou pronta E tá muito chique isso daqui, galera Tá ficando bom demais a nossa casa Deixar isso aqui aberto pra entrar uma luzinha E... Acaba aí, eu acabei de ver um defeito Olha só isso A areia tá sujando toda a nossa casa Eu vou chegar aqui Essa de madeira um pouco mais pra frente Ou o concreto, né Acho que o concreto fica melhor Olha só, vou tapar essa parte aqui todinho Pra tirar essa areia aqui Que fica muito estranho E aí, nessa parte de fora aqui Não tem problema Prontinho Bem melhor desse jeito Eu comecei daqui Porque eu acho que essa é a parte mais chique da nossa casa E já tá pronto Bom, mas agora chegou a hora De fazer o restante da casa Porque ainda falta a nossa sala Cozinha E também o nosso super quarto Então vamos parar lá pra sala, galera Pra nossa sala Eu já coloquei esse super tapete preto Que vai ficar bonito Então aqui vai ser o lugar Que eu vou deixar a televisão E eu vou colocar aqui também Essa televisão de parede E já coloquei até o LED aqui em cima Porque fica muito bonito E pra decorar Eu vou colocar essas prateleirazinhas aqui do lado E na sala pode ser esse sofá Que combina com o tapete E olha só isso, galera Nossa salinha tá pronta Ficou muito chique Bom, e atrás aqui da nossa sala Já vou aproveitar e fazer a sala de jantar Que vai ser bem aqui embaixo da escada Vamos colocar aqui a mesinha Desse jeitinho aqui, ó Bem chique E é claro que não poderia faltar aqui também os LEDs Que ficou muito legal aqui na nossa área de jantar E agora é só finalizar Colocando algumas lâmpadas aqui na casa também E ainda tá bem escuro Mas que casa escura essa aqui? E esse aqui então nem se fala É alguém desenhando um porquinho Eu vou deixar ele Agora a gente vai partir para o banheiro Só que ainda falta colocar aqui as portas Então eu vou usar essa portinha aqui Que essa porta ficou legal Inclusive eu vou quebrar essas aqui E vou colocar essa porta Que tá mais bonitinha E aí a gente vai colocando aqui Todas as portas nos seus devidos lugares Pelo que eu tô vendo aqui, galera Eu consigo colocar algumas persianas no meu quarto Desse jeito eu abro e fecho quando eu quiser E a gente já vai pegar aqui a nossa caminha Olha que cama mais estranha, diria E esse abajuzinho para combinar com o meu quarto O quarto parece que foi desenhado por uma criança também Eu não tô gostando nada disso A casa do KR deve estar ao máximo Enquanto a minha tá aqui Toda torta Vamos tentar pelo menos colocar alguns armarinhos legais aqui Como se fosse o lugar do meu guarda-roupas É, ficou da hora E uma coisa que eu gostei muito, pelo menos, foram os quadrinhos Os quadrinhos são legais Mas alguns são do próprio Minecraft Por exemplo, esse aqui é legal Uma caveira tomando banho E esse aqui de duas pessoas lutando o Karatê, talvez É, eu gostei Bom, agora só falta o banheiro Até que eu tô indo bem Na porta eu coloquei essa aqui Acho que vocês já tinham visto E ficou muito bonita Mas eu tô achando essa entrada aqui meio vazia Vocês não acham, não? Eu vou colocar aqui um tapete Igual na sala Que vai ficar bem bonito E já vou aproveitar e fazer tipo aqui Um lugarzinho de entrada Assim, ó, desse jeito eu vou colocar umas plantinhas aqui Olha só isso E ficou muito legal E essa plantinha aqui Ela é muito bonita Ela é toda detalhada Deixa lá fora pra vocês verem melhor essa plantinha Olha só isso É uma tulipa vermelha E olha só Ela toda é realista Bem chique Ela mexe Essa minha casa tá ficando perfeita O que vocês acham? Você acha que essa casa aqui tá merecendo uma nota 10? Ó, eu espero que sim Porque agora falta a gente fazer a nossa cozinha Pra fazer cozinha Eu vou fazer nessa parte aqui Que se a gente consegue ter uma vista bem esquisita do lado de fora Eu acho que esse vidro aqui buga a nossa vista É, ficou bem estranho Eu acho que eu vou trocar esse vidro aqui Pelo menos na área da cozinha Ou vou deixar aberto assim, né? Não, vai ficar esquisito deixar ele aberto Enfim, daqui a pouco eu penso numa solução pra isso Mas eu já peguei tudo o que a gente precisa pra fazer a nossa cozinha Uma piazinha aqui chique Balcões Geladeira E é claro, um fogão com esse negócio aqui em cima Que eu não sei pra que serve Eu acho que é pra tirar a fumaça do fogão O que não pode faltar É o nosso tapete xadrezinho Que eu acho muito legal numa cozinha fazer isso daqui E olha só isso, galera Ficou muito legal aqui no nosso cantinho da cozinha Mas agora tem algumas coisas pra deixar mais legal ainda Como por exemplo esse negócio aqui, ó É que parece que tem papel higiênico aqui Mas não é É tipo aqui papel toalha Eu vou deixar ele bem aqui nesse canto Deixa eu copiar também O tapete da sala pro quarto Eu acho que vai ficar legal E vamos colocar aqui também uma mesinha E um PC Eu acho que a gente merece um PCzinho, né? E aqui a cadeira, beleza A gente tem um quartinho todo decorado aqui com um PC Agora a minha casa tá ficando mais legal Já vou colocar logo uma banheirinha aqui Olha só que combinou muito com o meu banheiro Um chuveirinho sem vergonha aqui no meio E olha só, galera Ele cai água de verdade Eu vou tomar meu banhozinho aqui E quando eu não quiser mais tomar banho É só eu fechar Aqui eu vou colocar essa prateleira cheia de negócio Olha só, tem uma chaleira Tem um negócio de fazer café Tem aqui liquidificador Isso aqui vai ser muito legal E ficou bem bonito aqui Porque combina que a nossa cozinha é preta e branca E os nossos itens também são pretos e brancos E agora eu vou colocar mais uma coisa aqui Pra deixar a nossa cozinha mais bonita Vamos colocar aqui uma torradeira com uma LED E uma cafeteira E também aqui uma lava-louças Eu acho que agora a nossa cozinha tá boa Tá bem bonita Inclusive, olha como que tá aqui a parte de baixo já, galera Tá muito legal Eu tô gostando demais dessa casa Bom, mas eu acho que agora vem a parte mais interessante Que vai ser o nosso quarto Pera aí Olha só esse chão Parece que a gente passou cera nele Ele tá todo brilhando É, esse juzinho que me surpreendeu Agora vamos lá pro quarto Pra começar já vou colocar aqui Esse super guarda-roupa Que fica muito legal E como vocês podem ver Já fiz até um tapete aqui gigantão Que eu gosto muito de fazer um tapete grande aqui na nossa casa Pela segurança eu vou colocar essa cerca aqui na escada E pro quarto eu vou deixar essa cama bonita Eu com duas escrevaninhas aqui do canto Ah, mas é claro Eu também tenho que fazer aqui o ralo Pronto, agora sim Agora não vai mais inundar o meu banheirinho Vamos colocar uma piazinha aqui E aqui eu vou ter que fazer um sanitário manualmente O vasinho onde a gente faz o cocôzinho Não tem Então eu vou ter que aprontificar um aqui Então a gente já começa aqui fazendo a base dele Deixa eu ver A base pode ser aqui Bom, acho que dessa forma aqui tá bem parecido E vamos lá Que agora a gente tem que colocar água aqui dentro Então primeiro a gente afunda Beleza E agora a gente tem que encontrar a aguinha do tissel Que é esse bloquinho pequeno E eu acho que essa aguinha aqui tá perfeita E agora a gente enche Oxi O meu vaso ficou furado É isso mesmo? A gente precisa consertar Vamos lá Que eu não sou encanador pra consertar vasos Mas eu acho que dessa vez eu consegui E pronto Acho que assim fica melhor Mano, construímos um vasinho E eu curti bastante Agora o nosso banheiro também tá pronto E a nossa casinha tá finalizada Se a gente for dar uma olhada aqui do lado de fora Nossa casa está perfeita Perfeita meio feia Mas tá perfeita Bem que não posso chamar nada de feio não Olha essa cara aqui Tá muito feia minha carinha Bom, mas eu tô vendo aqui a casa do KR E parece que tá feio também Até mesmo porque o meu Minecraft é feio, né? E claro não pode faltar aqui um super computador E olha só Fica desse jeito aqui Fica muito bonito Calma aí que eu coloquei tudo errado Ai meu Deus Pronto Agora sim Dessa forma o nosso quarto fica muito mais legal A gente tem até um fonezinho aqui Pra completar o nosso setup bonitão Já coloquei aqui também as lâmpadas Porque essa casa aqui é muito escura Ela precisa de lâmpada demais Inclusive vou até colocar mais LEDs aqui também Eu acho que os LEDs aqui no quarto Vai ficar perfeito Tipo assim a mão LED aqui na escada LED em cima da cama LED em cima do computador Esses LEDs depois a gente pode até apagar se quiser E agora pra deixar mais bonito ainda Eu vou colocar essa porta dupla Que ela é de vidro E fica muito bonita Essa parte aqui é só pra gente fechar Na hora de dormir Porque ela é bem que vai ficar aberta o tempo todo Bom e assim ficou a nossa casa galera Ficou muito bonito Ficou muito chique Eu acho que vai ser impossível Do Kesso ganhar da gente Inclusive acho que eu vou até fazer aqui um jardim Vou aproveitar aqui Que tem essas plantinhas bonitonas E vou espalhar um jardinzinho aqui Bem chique Olha só Aqui eu vou colocar essas folhas de pinheiro Que fica bem legal E como eles são realistas Olha como é que fica maneiro Caramba isso aqui ficou muito da hora Ó mas acho que é assim Que a gente finaliza a nossa casa Eu acho que a gente conseguiu fazer A casa perfeita Eu acho que é melhor que isso aqui Não tem como ficar Então é isso Agora é só chamar o Kesso pra viver a minha casa E daqui a pouco eu vou lá ver a casa dele também Essa aqui é a minha casa Caramba A minha casa ficou um pouco de mistura De casa feia com casa bonita É eu tô vendo isso Ficou uma casa bem Parece que tá bem aconchegante pelo menos Se você entrar aqui Você já dá de cara logo com a sala Com esse quadro super bonitão aqui ó É eu tô vendo É uma linda e uma bela pintura Ficou muito legal esse pouquinho desenhado Pois é Foi eu que fiz gostou Você que fez é sério Não eu tô brincando Já tinha Nossa mas essa sua sala ficou muito bonitinha É e aqui logo tem a cozinha Olha que cozinha mais aconchegante Dá pra fazer um Bela do rango aqui nessa cozinha Aqui a gente já vai pro banheiro né Que a gente já come Já vai logo pro sanitário aqui já ó Já come vem aqui fazer as necessidades Pra comer mais Olha só Esse vasinho aqui eu fiz a mão tá Que legal cara Muito bonitinho E agora tem o meu quarto O meu quarto mais bonito de tudo Ué Pera aí Eu não entendi A gente entra na cozinha Sai do banheiro Entra no seu quarto Sai do banheiro também É ué Porque assim Vai que dá uma dor de barriga E eu tô no quarto Mas se der uma dor de barriga E eu tiver na cozinha Os dois eu tenho acesso ao banheiro né O cara é um gênio Mas olha só Esse aqui é o meu quarto Tem um quadrinho aqui Das pessoas lutando karatê Eita E aqui tem um quadrinho de você tomando banho É tomando banho Tá gostinho você ficaria aqui E aqui a gente tem o meu computadorzinho É não pode faltar um PCzão né É e as persianas E eu acho que a minha casa é só isso Eu não consegui fazer muita coisa não Olha vou ser sincero pra você Pra uma ilha feia Até que ela ficou bem bonita Agora vamos ver a sua ilha bonita Ficar bem feia É quer dizer É o contrário Sei lá o que que eu falei Bom e agora chegamos aqui Da minha casinha super realista E muito chique meu amigo Caramba Banca aí a tua casa realmente Tá muito realista É moço Tô de brincadeira não E pra começar a gente pode entrar aqui Pela entrada né Pela porta da frente É porque assim se entra Se entra pela entrada E se sai pela saída né É isso aí Pode começar com essa porta Bem chique A gente consegue até ver Pra descender lá de dentro Caraca Olha só isso meu Não não Eu preciso entrar nessa casa Que que é isso Vamos lá Vamos aproveitar aqui ó E de início tem aqui a entradinha né Com uma florzinha pra receber você Ah obrigado Então vou pegar ela pra mim Acabei quebrando Credo E aqui a gente tem Nossa super cozinha Tem aqui um filtro de água Geladeira Tem aqui lava louça Tem tudo aí que você precisar Mas calma aí Esse show é flat É sério mesmo É igual que tivesse passado um cera né Tá bonitão Você olha aqui pra luz ali Você consegue ver até lá fora Caramba Curti demais A cozinha tá top E essa sala aqui hein É a sala aqui boa Dá até pra trocar de canoço Aqui se você quiser Assenta um sofá Assiste até Sei lá Planeta aqui Ih show mano Vamos pra parte de cima Calma aí que tem a parte Que eu mais gosto dessa casa Que é essa parte aqui Que é a área de banho Não é possi... Pera Tu já vai direto pro mar? Sim exatamente Tipo que uma piscina Você desce aqui E vai direto pro mar Tá bom cara E se a maré tiver alta Vai inundar tua casa Você não acha não? Não Se a maré tiver alta A gente vem aqui Fecha assim Desse jeito Pronto Ah que legal né Eu acho que vai inundar mesmo assim Eu espero que não inunde nada não É vamos ver a parte de cima agora Vamos lá Que essa daí é o quarto O quarto tá muito bonito Você já chega aqui Já vê um PCzão top aqui hein mano Ó fonezinho de ouvido Computadorzinho branco bonitão Cheio de luz nesse quarto Caramba mano Esse PC me chamou muita atenção Sua cama também é muito bonita A cama é grandona né Câmera guarda-roupa Tudo grandão Cheio de luz O que que eu gosto E ainda tem o lado Pra sacadinha Que não é possível Acho que essa porta aqui Ele é meio bugado Você conseguiu passar por dentro dela Eu tô vendo isso Eu tô vendo Que eu consegui passar por dentro da porta Pô mas não tem problema Porque aqui é uma hora pra gente descansar Aproveitar o sol E curtir essa vista linda Olha só isso meu amigo Que da hora Mas a gente combinou que quem perdesse Ia pagar o hambúrguer um pro outro né É e não é por nada não Eu acho que você perdeu Eu tô saindo aqui galera Tchau tchau Ah não Que garoto sem vergonha Ele tem que pagar meu hambúrguer Bom e se você gostou desse vídeo Deixa o seu like E se inscreve no canal Porque agora eu vou lá Comprar o meu hambúrguer Daquele garoto Hoje eu convidei meu amigo Para um desafio Quem fizesse a casa mais rica Em uma ilha ganhava Mas como o Cas me trola demais Eu preparei uma grande trollagem para ele Aqui tem essas duas ilhas Essa daqui supostamente É a ilha de rico Onde o Cas vai ficar E essa outra ilha de pobre Que é onde eu vou ficar Mas cada uma dessas ilhas Tem um segredo diferente E antes de eu mostrar pra vocês Eu vou convidar o meu amigo Pra gente começar E aí meu amigo Tá pronto pro nosso desafio? Claro que eu tô Cara Ainda mais que você deixou Ficar com a ilha magica Ali já tem diamante Já tem um monte de coisa Com certeza eu vou ganhar isso fácil Exatamente Você tá numa grande vantagem Então boa sorte Pode começar E hoje eu tô me sentindo esperado Então vai rápido Tá bom Deixa comigo Ilha de rico Coisa boa viu Já tô aqui na minha ilha galera E vou mostrar o segredo que tem aqui Essa partezinha aqui Tá vendo que tem um bloco diferente É uma passagem secreta E olha só Aqui tem uma alavanca Que me permite ativar um realismo E também um hack Tá em cima da torre de diamante Até o alvo mais próximo Pera seu Nelsinho Onde é que tem um alvo mais próximo A torre de diamante tá aqui galera Bem na nossa frente Mais um alvo próximo É aquele alvo ali Parece que eu já avistei ele Então obviamente eu vou vir aqui embaixo E vou ligar aquela alavanca galera Vamos lá Vamos motivar essa alavanca Pro negócio começar Olha só isso Já ficou realista Aqui o nosso Minecraft E o hack vocês já conhecem Olha só A gente aperta o botãozinho E temos aqui Toda essa interface aqui no canto A gente pode pegar literalmente Qualquer coisa daqui Então assim a gente consegue fazer as coisas Muito mais fáceis e rápidas Então já vou subir aqui E vamos começar a nossa construção E parece que ele me liberou Aqui uma asa delta Galera Deixa eu ver se eu consigo equipar ela Ih que beleza Ela funciona Como se fosse uma eletron Vamos subir aqui O mais alto que a gente puder Que é nessa torre de diamante Que daqui a pouco Eu vou pegar todos os diamantes dela Ih pera aí galera Eu acho que tem um tubarão ali pulando Meu Deus do céu Eu tenho que cair certinho no alvo Porque se eu errar Já era Eu vou tentar pular assim Vamos lá 1, 2, 3 E coloquei Agora sim galera Parece que eu vou chegar Tá tranquilo Só que esse tubarão é meio medonho Que ele pula mesmo né Calma, calma Para um pouquinho Aê, aê Eu vou pousar certinho em cima Aê, Xô Calma aí É um bloco falso Ai meu Deus O tubarão tá aqui galera Socorro Ai parece que ele me enganou É um bloco falso Seu Nelsinho Me ajuda aqui Que o tubarão tá correndo atrás de mim Sai, sai, sai Sai daqui tubarão Ai meu Deus O tubarão vai me derrotar Galera Eu preciso chegar na minha ilha Antes que ele me coma vivo Meu Deus do céu Que tubarão forte Sai tubarão Meu Deus do céu Sai, sai, sai É Parece que eu fui derrotado Seu Nelsinho Tu me enganou cara Eu não acredito nisso Mas tá bom Agora eu quero minha recompensa Porque eu consegui Além do alvo ser falso Eu hein Fala sério Acredito que depois dessa missão Seu Nelsinho Vai me dar uns blocos muito bons Para eu construir Não é seu Nelsinho Pera aí Seu Nelsinho Terra enraizada E vidro de arco-íris O vidro eu gostei Mas a terra não serve para nada Por que eu vou usar essa terra Seu Nelsinho Eu não acredito galera Eu acho que o seu Nelsinho Tá me trolando hein Isso aqui não serve para nada Desse jeito aí Lê do carro Vai ficar muito mais rica Que a minha Tá Eu quero ir para a missão 2 logo Seu Nelsinho Só que antes de eu ganhar o livro da missão Eu queria saber Se você consegue deixar o like Em 3 segundos Eu quero ver se você é rápido Vamos lá 3 2 1 E Se você deixou o like Você é fera Agora que você já deixou o like Vamos lá Seu Nelsinho Pode me dar o livro da missão Número 2 Ó então agora vamos começar galera Só que eu tenho que ir devagar Porque senão você vai perceber Que a gente está fazendo alguma coisa Errada Então já tive uma ideia Vou pegar um botzinho E vou ir para bem longe daqui Vamos lá Escreve aqui ó Bote E agora a gente coloca aqui na água E vamos para outra ilha E a parte legal Quando a gente vai para muito longe da nossa ilha O realismo ele é desativado Ou seja Só fica bonito Quando a gente está perto da nossa ilha Ok Já estou longe o suficiente galera Nem dá para ver mais a nossa ilha Então agora chegou a hora De a gente usar o nosso hack à vontade Deixa eu ver A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser pegar um monte de bloco de diamante Um pouquinho de bloco de ouro né Porque ouro é muito bonito Vou pegar aqui uns quartos lisos também E fica muito legal E só de brincadeira Eu vou colocar aqui Ah eu esqueci de ferramentas né Ferramentas são muito importantes Bom já peguei aqui minhas ferramentas E acho que eu vou pegar A armadura de bedrock também Quando eu quero ver isso Ele vai entender nada Então acho que já está na hora De a gente voltar para a nossa ilha Vambora Marquinho Vamos de volta para a nossa casa Belezinha Vambora começar galera Agora se a gente pode começar Ih olha lá O Cass está pescando Boa sorte Vamos ver para fazer uma casa bem bonita Eu vou criar aqui uma estrutura Com esses blocos de ouro Mais ou menos desse jeito aqui Está parecendo a letra A Mas não é a letra A não E agora a gente vai completando aqui Com o diamante em volta Olha só isso galera Vai ficar muito top isso daqui Aqui eu vou criar mais uma estrutura Que eu vou colocar um pouco de vidro E aqui está o livro Vamos ver Missão 2 Pescar 30 peixes Ô seu Nelsinho Pelo menos uma vara de pescar Você tem né Calma aí Para que essas linhas Ah eu não acredito Além de eu ter que pescar Eu que vou ter que fazer a vara Caramba isso aqui não é lei de rico nenhuma Isso é uma ilha de pobre Disfarçado de rico Não é possível Mas tem problema não Galera Que a gente vai conseguir ainda assim Fazer uma ilha mais rica Porque a gente já tem diamante Na verdade a gente tem muito diamante mesmo Olha só isso aqui mano Tem tanto diamante Que eu nem estou entendendo Então pronto Já fizemos aqui Eu preciso pegar mais uma madeirinha Que assim a gente faz um botezinho para a gente Apesar de não precisar muito né Mas está aqui o nosso bote E eu tenho que tomar cuidado Com aquele tubarão E ele não está por ali E isso é ótimo A gente não tem mais um inimigo tubarão Eita Essa vara de pescar aqui é legal hein galera Olha só isso Que coisa doida Eu curti isso Mas eu estava pensando aqui comigo mesmo São 30 peixes Isso é muito peixe Ah seu Nelsinho Vai demorar muito E beleza Já foi o primeiro É um baiacu Mas baiacu é um peixe Então eu acho que conta Beleza galera Acho que finalmente consegui 30 Deixa eu só contar Temos 3 mais 17 Que é igual a 20 Com mais 10 igual a 30 Consegui até que enfim Eu já não aguentava mais Eu pesquei até uma outra vara E ela tem sorte do mar Remendo de durabilidade Bom Mas seu Nelsinho Acabei E eu espero sinceramente Que o senhor me dê algo melhor agora Então eu vou te entregar aqui Todos os peixinhos E agora pode me dar A minha recompensa E o vidro que eu vou usar Vai ser esse vidro vermelho aqui Ele é um pouco diferente Estranho Mas ele é um vidro até que bem raro E pra nossa porta Eu vou colocar essa porta aqui Muito realista Olha só isso galera Que porta chique e bonita Só que eu troquei por essa aqui Essa aqui é mais legal Muito mais chique e bonita Bom só que agora que eu tô vendo Eu fiz a minha casa toda torta Ah mas vou deixar assim mesmo Tá legal Eu peguei aqui esses quartos Mas eu acho que eu nem vou usar Eu vou criar a casa torta de diamante mesmo Eu quero essa casa aqui Muito da chique e bonita Na verdade eu já sei onde é que eu vou usar esse quarto Vou colocar o quarto bem aqui no chão Só que antes o senhor Nelsinho Me dá uma recompensa Eu queria que você soubesse Que mais de 80% das pessoas Que assistem nossos vídeos aqui no Youtube Não são inscritos no nosso canal Então se você não é inscrito Se inscreve aí E ajuda a gente a bater Um milhão de inscritos A gente tá quase lá Conto com a sua ajuda Agora vamos lá Seu Nelsinho minha recompensa Pera aí seu Nelsinho Que que é isso hein Isso aqui são móveis galera Deixa eu ver Eu acho que é assim Deixa eu jogar essas coisas pra cima Parece que são móveis Agora sim eu ganhei alguma coisa Que vale a pena pra montar na minha casa Bom eu ainda tenho uma missão pra fazer E nessa última missão Ele deve me dar algo extraordinário Seu Nelsinho eu quero o livro da terceira missão E o que que é isso tudo aqui hein Cadê o livro? Missão 2 Missão 3 Acabei de achar Vamos ver aqui o que que o seu Nelsinho tem pra gente na missão 3 Missão 3 Vista a armadura de abelha E espalhe um monte de abelha na ilha do seu amigo Oxe Deixa eu só ver esse negócio aqui Isso aqui é uma armadura de abelha Galera Eu virei uma abelha ambulante Pera eu tenho asas Será que eu voo? Eu voo! Eu não acredito! Eu sou uma abelha e realmente essa armadura funciona pra voar Olha a casa do Caio! Eu não acredito! Ele tem muito mais coisas do que eu Antes disso eu vou pegar aqui um pouquinho de diamante pra eu não ficar pra trás Vai vai rápido! Eu acho que eu já tenho até um pouco de madeira Ai não não na verdade eu não tenho Eu tenho que pegar mais ainda Aqui está e pronto! Eu tenho uma picareta de madeira Eu não acredito! Ai não vai dar pra pegar esses negócios Eu não tô acreditando viu Será que dá pra pegar diamante com picareta de madeira? Eu vou tentar! Vai que dá né? Não se sabe se Minecraft aqui é diferente Calma aí Caiu um bloco de diamante aqui ó Galera Isso aqui é bloco falso! Eu não acredito! Se eu coloco esse bloco aqui ele parece ser de diamante Mas ele não é! E se eu tiro ele daqui? E por exemplo Coloco aqui nessa árvore Ele vai se tornar um bloco da árvore falso! Ai eu não tô acreditando galera Eu fui enganado! Então quer dizer que esse diamante aqui também deve ser falso? E tudo isso deve ser falso? Ah! Mas o Caio deixou eu ficar com essa ilha? Porque ele já sabia disso tudo Então agora eu vou me vingar Vamos lá galera Eu preciso colocar um monte de abelha na ilha dele E parece que ele nem tá aqui Isso vai ser maravilhoso! Ele tá aqui sim galera Ele tá aqui sim Mas eu vou colocar um monte de abelha Olha só Tô colocando um monte de abelhinha aqui Isso vai ser legal Beleza então agora a gente vai terminando aqui a nossa casinha Show de bola O chão já tá feito Mas tá cheio de abelha aqui na minha casa Oxe que negócio doido! Sai daqui abelha! Eu hein! Deixa eu pegar aqui uma espada muito forte Sai daqui Vai pra lá vai bora! Cheio de abelha aqui na minha casa Onde é que você viu uma coisa dessa galera? Eu tô meio que camuflado também né Então ele não vai ver que sou eu Vai lá espalhei todas as abelhas aí Agora eu vou embora! Isso foi legal demais! Agora sim Só que as abelhas estão vindo pra minha ilha E isso não é nem um pouco bom também Caramba! Mas tá cheio de abelha aqui galera Já destruí algumas aqui Mas ainda tem um monte E eu acho que se eu bater nelas aqui Que ela ajuda E elas vão acabar vindo pra cima de mim Mas como tem aqui essa amadura de netherita Não tem problema A gente consegue derrotar todas essas abelhas aqui Sem problema nenhum Saiam abelhas! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Ai meu Deus você vai fazer muita abelha Calma aí! Calma aí gente! Calma aí! Isso aqui vai dar problema galera! Já se viu pegar maçã dourada Rápido, rápido, rápido! Beleza! Agora com a maçã dourada vai E agora a gente consegue derrotar as abelhas Toma essa abelha! Toma, toma, toma! Gente, mas é muita abelha! E você já parou Enquanto mais gente vai batendo Mais abelha vai surgindo Onde é que será que tá seguindo essas abelhas hein? Ai meu Deus do céu! Ufa! Até que eu vi de conseguir derrotar essas abelhas hein Tá doido! Quanto abelha que apareceu aqui Olha só isso! O Kaze ele tá com roupinha de abelha? Ah! Eu não acredito que foi ele que fez isso galera Olha só isso! Ah não, ele vai ver Ele vai ver Deixa eu só terminar de construir aqui a minha casa E ele vai ver Vou levantar aqui a estrutura da minha casa O mais rápido possível Pra gente poder ir lá Atrapalhar um pouquinho o Kaze Eu já tenho aqui as ferramentas perfeitas pra isso Só precisava que ele saísse um pouquinho Quando ele sair da ilha A gente consegue colocar uma surpresinha lá pra ele É, as abelhas estão quase todas aqui Mas eu já fiz a minha missão Seu Nelsinho! Missão concluída aí Que era o meu prêmio É, calma aí Seu Nelsinho hein Isso que eu tô vendo É sério? Você me deu uma porta por isso? Ai enfim O meu tempo tá acabando galera Não vai dar nem pra fazer mais nada Eu acho que eu já vou construir a minha casa Com esses blocos aqui mesmo que eu tenho E eu preciso limpar esses diamantes Infelizmente não vão poder ficar aqui Então sai fora diamante Antes de eu começar a construir minha casa Eu queria que você comentasse isso aqui Se você assistiu o vídeo até aqui Vamos lá Eu vou colocar aqui a plaquinha E o que tá escrito nessa plaquinha é ilha Se você comentar o que tá escrito nela Eu vou deixar o coraçãozinho no seu comentário Quem sabe até fixar Então comenta aí Beleza galera Agora que vocês já comentaram Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui A minha casinha de terra mesmo Infelizmente eu não tenho mais tempo Pra continuar Mas eu vou tentar fazer a casa mais bonita de terra Que vocês já viram Aqui nesse espacinho de ilha Eu acho que também não vai dar E agora eu vou usar o meu vidro bonitão Pra colocar aqui E fazer uma casa super da moda Só espero que esses vidros Não acabem quando eu estiver colocando tudo Aqui eu acho que vai dar galera Acho que é tranquilo Vixe ainda tem bastante vidro Vou poder fazer até a parte da frente com ele E como eu ganhei uma porta só né Eu mesmo vou ter que fazer a porta Ai ai O senhor Nelson me trollou demais dessa vez Aqui está a nossa portinha E beleza Eu coloquei até uma porta errada Tão nervoso que eu estou Porque a casa do cara Eita fantástica galera E a nossa está muito ruim Já que não tem nem uma TNTzinha Pra estourar a casa dele Bom vou trocar o chão também né Já que tudo é de terra O chão também vai ter que ser E assim a gente finaliza a nossa casa Basicamente ela já está pronta Só preciso colocar agora os móveis E as decorações aqui dentro da minha casa Eita muito escuro Olha só isso Mas antes de a gente fazer isso Eu preciso colocar a minha trollagem em prática Olha só lá Talcas ele começou a construir a casinha dele Então agora eu vou pegar um item Que é muito estranho Que é basicamente essa mesa aqui ó Esse negócio quando você coloca no chão E você quebra Ele explode Então vou colocar um monte disso aqui Lá na ilha do Cas E vou aproveitar também Vou colocar um pouquinho de areia Com minas Porque assim quando o Cas chegar lá E pisar nessas areias Ele vai explodir tudo Bom minha casa não vai caber Nenhuma cama Eu não acredito nisso Tá Cabe uma cama E o sofazinho eu vou colocar bem aqui Galera Eu acho que está até bonitinha né E não tem espaço para mais Absolutamente nada Então eu vou fazer aqui fora Eu vou fazer um lugar chique aqui fora Eu já tive uma ideia Vou completar essa árvore aqui com terra mesmo Porque senão a árvore vai ficar muito feia E desplugada do chão Aqui ó Vem cá árvores E aí Beleza Show de bola Seu Nelsinho Eu estou bravo com você Seu Nelsinho Tu me enganou pra caramba Eu não vou falar nada com você não Depois a gente vai acertar nossas contas Achei que seu Nelsinho ia me ajudar Cara Ele acabou me atrapalhando Eu soubesse dinheiro atrás de bloco Eu faria uma casa bem melhor do que essa E pra gente ter um jantar aqui do lado de fora Galera Eu vou colocar aqui ó Nossa mesinha Tá vendo Com as quatro mesas E eu acho que tá legal E agora as cadeirinhas Uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Top Aqui ficou quase de rico né Aí ficou muito de pobre isso aqui Ah e ainda tem aqui Os meus quadros né Pra enfeitar a casa Vamos ver se esses quadros são bonitos pelo menos Ó são legais Esse aqui eu curti hein Só que assim Vou ter que colocar de um outro jeito né Pra ele não ficar estranho Aí show de bola Acabei de ter uma ideia Vou tomar aqui essa poção Que ela vai me dar resistência Vamos tomar ela aqui E agora nossa gente joga aqui A poção de invisibilidade Tem que tirar armadura né Claro E vou espalhar aqui essas minas Lá na ilha do Kess Só que como eu falei com vocês Pra gente sair da nossa ilha O realismo também vai embora Então vamos devagarzinho aqui Vamos quebrar aqui no canto Aqui coloquei É parece que a nossa ilha Tá muito legal galera E assim Eu acho que já ficou bom demais E cadê o K.R. Esse cara sumiu E já faz um tempo Ai ai o Kess quase me viu galera Deixa eu colocar mais umas minas Aqui perto da casa dele E vou colocar aqui duas Bem na porta da casa dele Que não tem como ele não pisar Coloca outra aqui E outra aqui Beleza Acho que já tá bom de mina já E eu vou dar no pé daqui Porque ele já sentiu minha falta Vambora Bom galera Vamos lá ver como é que tá o K.R. Porque a gente precisa ver a casa Um do outro E eu já vi que eu perdi Então eu vou visitar aqui o K.R. Fala Kess O que você manda meu amiguinho Pera aí Eu cheguei aqui na tua ilha Tudo ficou muito real K.R. É eu falei com você Moço Eu tô inspirado A minha ilha tá muito Mas muito rica mesmo Calma aí Como é que você colocou Esse modo de realismo Ai que escuridão essa casa Coloca umas luzes aí vai É porque na verdade Quando comecei a costurir Começou a aparecer Umas abelhas aqui na minha casa E não deu tempo de terminar Ah começou a aparecer Umas abelhas Na sua casa É eu acho que isso é coisa do jogo É assim mesmo É coisa do jogo Tô te entendendo Kess Tô te entendendo Apareceu umas abelhas lá também Na minha ilha Mas eu queria te convidar Pra ver a minha ilha Não precisa dar espada não Eu sou seu amigo Você sabe disso né Ah tá bom Ah você que gostou Claro Vamos lá ver a tua ilha Sem problemas Eu ando aqui E aí ativo Realismo Eu saio daqui E desativo Realismo Que história é essa O realismo só funcionando Na minha ilha né Eu não queria que o meu realismo Funcionasse também na tua ilha né É claro que eu queria É o mais justo É isso K.R. Deixa eu botar aqui Minha armadura de abelha De novo Que eu ganhei Não sei nem como Sabia Aham Eu entendi Tô te entendendo Ah mas você pode chegar aqui Você pode ver que eu tenho Um barco ali super rico É é barco muito rico É isso Ah meu Deus do céu Isso faz parte da tua ilha também Não Não tinha nenhuma TNT Pra minha ilha explodir O que que aconteceu Ah pelo menos o olho é verdadeiro aqui ó Ó tá vendo Gente Será que isso foi obra do Nelsinho Nelsinho tá me trolando Desde que eu comecei esse jogo K.R. É É certeza que foi obra do Nelsinho Ele que te atrapalhou Ah eu não quero mais não tá Eu tô saindo do servidor Tchau Ah tchau Quer dizer eu ganhei E se você gostou desse vídeo Deixa o seu like E se inscreve no canal Hoje eu e meu amigo Iamos caçar tesouro nas ilhas Só que ele viu uma ilha Que tinha muita riqueza Já a outra Só tinha uma casinha de terra Então ele pegou o barco E se mandou pra ficar com a ilha melhor primeiro Perdeu meu amigo Essa ilha com diamante vai ser minha Eu vou tá muito rico Eu não acredito que o K.R. me deixou aqui Levou o barco pra lá Mas você vai ver só K.R. Eu vou conseguir uma ilha muito mais rica do que a sua Quer dizer Eu não sei Porque aquela ali só tem uma casinha E ela é de terra Bom Mas a gente precisa ir pra lá Não tem jeito Eu vou ter que ir nadando Olha só isso galera A minha ilha tem muito diamante E peraí Tem uma máquina de vendas aqui também Ah que legal Pra trocar diamante por dinheiro E ferro por dinheiro também Caramba Isso aqui vai ser muito da hora Só que eu não tenho ainda uma picareta Pra pegar esse diamante E peraí Que buraco é esse daqui Tem um pauzinho ali embaixo Ai que maneiro Vou ver Ah tá Tem ferramentas de ferro aqui Deixa eu ver Ah fortuna 5 E eficiência 5 Perfeito Isso daqui vai ser muito bom Pra gente conseguir pegar os nossos diamantes Ó hein Como são muitos A gente quebrar o diamante falso Ah eu não acredito que era diamante falso galera Essa ilha aqui me enganou Galera parece que já tô chegando aqui na ilha E vamos ver o que que tem nessa ilha Pelo visto a primeira coisa que tem aqui é a casinha de terra Tem um X enorme no chão vermelho E uma máquina com dinheiro Deixa eu ver isso Ah Na verdade é uma máquina que troca diamante por dinheiro Mas o que eu não falei pra vocês é que essa máquina que troca diamante por dinheiro Vai ter uma serventia Ela serve pra comprar itens na lojinha do villager do meio do mar E essa lojinha tem todo tipo de item que a gente quiser A gente só precisa ter dinheiro Bom mas isso é o que é o mais difícil galera Pra conseguir dinheiro a gente precisa de diamante Pera mas todos são diamantes falsos? Não é possível é tudo falso é tudo falso Ah não esses aqui são verdadeiros ó Pelo menos um pouquinho né pelo menos isso Eba conseguimos 13 diamantes Nossa eu tô milionário Bom e com 13 diamantes eu não consigo nem pegar muitos diamantes Ai eu não acredito nisso Mas tá bom pelo menos a gente tem aqui ferramentas muito boas Por outro lado o meu amigo só tem uma casinha de terra E mais nada Olha lá e lá tá ele Eu vou lá tirar ontem com a cara dele ele vai ver Bom mas pelo que parece esse carinha aqui é o vendedor Tem um banner escrito loja E ele deve trocar aquele dinheiro da maquininha por alguns itens Mas agora eu vou dar uma olhada pra ver o que tem nessa casinha de terra Ah que maravilha Tem uma chave Uma moldura Bom eu acho que eu vou desistir Porque não deve dar pra fazer uma casa melhor do que a do KR né Eu achei que pelo menos ia ter item nessa casa O que é isso? Ah não não acredito Lá vem ele O que é que foi KR? Você não vai acreditar rapaz A minha ilha era muito mas muito boa mesmo Mas você tá de brincadeira né Você correu na minha frente pra pegar aquela ilha Ah sim Olha só Já tem um diamante E você não vai acreditar naquela ilha Tinha ferramentas encantadas Ah não acredito Ah na minha não A minha também tem muita coisa boa tá É só que tinha um É tem também uma coisa muito boa né Tem aqui Uma casinha de terra É uma casinha de terra Mas também tem uma chave tá bom E quando eu descobrir pra que que essa chave serve É eu tenho certeza que eu vou ficar rico Uma chave bom Deve ser pra você trancar essa tua casa feia aqui Porque disco juro Ninguém merece entrar nesse troço horroroso Vou até quebrar essa porta aqui ó Ei a minha Olha que casal horrível que você tem Ah seu sem vergonha Tu vai ver só Eu vou quebrar o teu barco Toma essa seu barco ridículo feioso Na verdade eu acho que eu vou pegar o seu barco pra mim Fala louca hein Pode pegar Eu faço o melhor Tem diamante mesmo Que raiva Você vai ver só E você não me escapa né Eu posso vir aqui atrás aqui E pegar o barco de volta Valeu Ah dá no pé viu Eu vou embora mesmo que essa sua ilha é horrível Ah mas agora o KR vai me pagar Galera Eu não sei o que que eu vou fazer Acho que eu vou sair pra minerar Na verdade Isso aqui é um X Geralmente quando tem um X no meio do nada Significa que tem um tesouro Então é só eu cavar esse X Que vai ter um tesouro aqui É parece que não vai ter nada não galera Não tem nadinha de nada E quanto mais eu cavo Menos esperança eu tenho Agora sim Agora parece que eu consegui alguma coisa E é um baú Só que ele tá trancado Mas então eu acho que é por isso Que eu tenho essa chave Se você acha que eu vou conseguir Alguma coisa boa nesse baú Deixe o seu like E agora galera Vamos abrir esse baú Pra gente ver o que que tem nele É um É dois É três E abre baúzinho E deixa eu ver Meu Deus galera Olha quanto diamante E eu ainda tenho um barco Uma armadura de nederita E ainda tenho uma arma meio doida E uma crafting table Vou levar ela lá pra cima né Eu vou aproveitar e vou levar o meu baúzinho também Agora vamos subir Porque a gente precisa voltar lá pra cima Eu duvido que a ilha do Quias Vai ficar melhor do que a minha Na ilha dele não tem nada É só uma casinha de terra horrorosa Bom e uma coisa que eu percebi É que eu preciso de muito diamante E também ferro Então por isso que eu vou pegar aqui As minhas ferramentas E vou ir pra caverna Então barquinho vem aqui Porque você vai ser muito útil para mim Ai meu Deus Mas só preciso dirigir esse negócio direito E eu vou procurar uma caverninha Bem ali na frente Eu acho que ele vai ter mais chance De ter coisas do que aqui no meio do oceano E olha só mano A gente pode simplesmente transformar isso aqui Em um monte de diamante Porque aquilo ali era um bloco E agora a gente vai conseguir muito dinheiro É só a gente colocar aqui E sair pegando muito dinheiro E beleza Agora essa gente tem que começar a cavar E pegar os nossos itens Ai uma coisa que eu não falei com o Cass Eu não disse pra ele Que tinha diamantes falsos na minha ilha também Ele não precisa saber disso Então agora sim Vambora começar a cavar E pegar tudo que a gente precisa Vamos ficar milionário E transformar a nossa ilha Na mais rica possível E parece que eu já encontrei aqui uma caverna Olha só Já tem até ferro também Pera aí O ferro já vem assado Olha isso aqui vai ser perfeito Vai ser muito bom Eu vou conseguir muito dinheiro dessa forma Eu vou pegar aqui já todos esses ferrinhos E eu vou procurar mais Pra gente conseguir pegar muito dinheiro E comprar nossos itens logo Só que eu preciso encontrar diamante né Porque o ferro não vale muita coisa Eu preciso de muito ferro pra pouco dinheiro Então eu vou pegar esses aqui Que tiver pelo meu caminho Mas eu vou ir atrás de diamante na verdade Encontrei até ouro Mas eu tenho agora nada de diamante Nossa Mas esse lugar tá impossível de achar Eu enchei até um poçom enorme de lava E agora com esses diamantes Eu posso simplesmente colocar eles aqui E transformar tudo isso em dinheiro Pronto Eu já tenho 64 reais E como se não bastasse Eu tenho essa arma misteriosa Que eu não sei o que que ela faz Ela solta laser galera E pera aí Parece que ela é uma picareta Mano ela é super forte Isso vai servir pra eu criar a minha casa E agora o Kair não vai poder mais zombar de mim Eu vou fazer o seguinte galera Vou destruir toda essa casa aqui De terrinha Então vamos lá Sai fora casa de terrinha E agora é só colocar o terreno aqui no lugar de novo Que eu arranquei um monte de areia E vou começar a construir minha casa Inclusive vou tirar todos esses blocos vermelhos daqui Com essa picareta laser Tudo ficou muito mais fácil E agora sim Acho que eu vou começar a construir a minha casa De diamante mesmo Já que eu tenho muito diamante nas minhas mãos E todo esse diamante que eu tenho Que eu transformei os blocos de diamante em diamante Eu vou colocar aqui E transformar ele em dinheiro E assim eu vou comprar móveis pra minha casa Galera tá impossível de encontrar diamante nesse Minecraft Acabei de achar uma mina aqui Deixa eu ver Olha só não tem nada Eu até achei que é esse colarzinho de aranha O que será que ele serve? Olha que bonitinho Bom mas esse colar aqui também é meio inútil Não serve pra nada A não ser ficar aqui no meu peito e enfeitar Ah não ele me dá o poder Eu consigo escalar a parede Que legal Ah mas não é isso que eu quero Eu quero diamante E diamante tá impossível de achar Eu já rodei o Minecraft inteiro E até agora nada Olha só são esses minérios feios E esse aqui também é que é esquisito E só tem ferro Ah dessa forma vai ficar impossível de conseguir diamante Olha achou uma ravina Não é por nada não Mas eu acho que aqui vai ter diamante Bom mas enquanto a gente não acha diamante Vamos pegar mais ferro né Então beleza Já tenho 4, 5, 9 packs de dinheiro Tô rico Mas eu vou guardar o meu dinheiro bem aqui Pra aquele sem vergonha do KR E não pegar o meu dinheiro E agora é só a gente fechar aqui com o nosso cadeado E como só a gente tem a chave A gente tranca e já era Não dá mais pra abrir E agora vamos lá Começar a fazer nossa casinha de diamante Fazer logo uma casa moderna Virada lá pra casa do KR Pra ele ver que eu sou muito rico E ele não Tira algumas terras aqui E agora vamos lá galera Eu tô feliz Eu sabia que essa chave ia servir pra alguma coisa Vamos fazer o chão aqui galera Primeiro a gente tem que limpar essa areia também Só que é muito difícil controlar isso Que é muito rápido Olha só Ela evapora os blocos Pronto Já fiz a plataforma da minha casa Agora eu vou comprar uns vidros lá na lojinha E acho que eu vou comprar também Um barco Vou aproveitar que o KR tá lá E zoar com a cara dele Depois de atravessar essa água A gente finalmente encontrou o diamante Talvez o diamante venha pro KR Isso, isso, isso Vamos ver quanto que a gente vai conseguir Bom, eu tava com 13 Agora eu tô com 26 Não é muito, mas Já dá pra comprar um pouco de dinheiro Comprar dinheiro, isso é estranho Consegui mais um pouquinho de diamante E agora eu vou voltar lá primeiro Pra gente trocar e começar a montar alguma coisa Eu não sei se com esse diamante Eu vou conseguir muito dinheiro E comprar muita coisa Mas eu vou voltar lá E ver o que que dá pra gente comprar logo Beleza, chegamos aqui Agora é só trocar Todos os nossos minérios por dinheiro É, eu acho que não deu muito não galera Aquele trabalho todo E eu só consegui 50 reais O que que eu vou fazer com 50 reais? Não deve ter pra comprar nada Bom, eu vou pegar meu barquinho ali E vou na lojinha Vamos ver o que que a gente consegue comprar Com 50 reais Olá, seu villager Cheguei aqui na tua lojinha Olha só, eu tenho 52 reais E eu quero alguns itens bem bonitos e legais Pra fazer uma casa bem chique e bonita Peraí, seu villager Isso aqui não é bloco legal Isso aqui é bloco feio Tijolo, madeira E diorito Isso aqui não serve pra nada Esses blocos aqui são horríveis Ai, ai Olha os bloquinhos dele Tu tem um colar de aranha, é? Ah, não fica me zoando não, tá? Que a sua ilha é pior do que a minha E agora eu vou montar nele Sai fora Que colar horroroso Você vai ver só daqui a pouco a minha ilha E esse barco aí também é ridículo Ah, ridículo essa tua cara feia Sai fora daqui Ah, sai você daqui Vai lá fazer sua ilha Olha só Toma essa aqui, ó Tô machado aqui Toma essa aqui, ó Olha só, olha só Que eu vou fazer com você, hein? Ai, meu Deus do céu O cara tem uma arma, tá doido? Sai daqui, garoto Ih, desculpa aí pela bagunça, viu, seu villager Eu vou colocar aqui de novo Agora dá no pé daqui, vai Calma aí, rapaz Tinha que você tá bagunça que você fez aqui Que você tirou até a letrinha aqui do cara, ó Vou colocar a lojinha de volta aqui, ó Pronto, agora sim Tá bonitão de novo, viu, seu villager Agora me deixa em paz e vai trabalhar Sai daqui Pode ir lá pra sua ilha feiosa É, a ilha feiosa Você vai ver a sua ilha que fica aquela casa lá de terra horrorosa Desculpa E ele nem sabe, galera, que a minha ilha não é mais de terra Ela já tá toda de diamante, basicamente O que você vai ver é só A minha ilha vai ficar muito mais bonita Esse colar aqui de aranha realmente é meio feio Eu vou arrancar ele daqui e vou parar de usar esse troço Mas agora eu vou começar a construir Primeiro eu preciso tapar esse buraco aqui Na verdade que eu vou deixar Eu posso até fazer como se fosse uma passagem secreta Então eu vou começar aqui tirando toda a areia E vou colocar o diorito como chão Bom, desse jeito aqui Acho que o seu chãozinho vai ficar bem bonito Bom, é pra esse buraco que eu tive uma ideia Eu vou criar um alçapão falso A gente só precisa de um pouco de madeira Senhor villager, eu quero alguns vidros Mas precisam ser vidros reforçados E pra isso eu te dou um pouco de dinheiro É, na verdade eu tenho que ir lá pegar meu dinheiro É, segura isso aí rapidão, tá? Aí começou cabeçudo Eu esqueci o meu dinheiro lá Na verdade, senhor villager Com esse dinheiro aí Tem como você me arrumar um barco? Porque até eu ir na minha casa, né? E eu consegui comprar esse barco Ele é muito melhor do que o do KR E tenho certeza que é muito mais rápido também Olha só isso, mano Eu tenho um barco super veloz E eu também tinha me esquecido Que eu tenho um avião Não era nem pra eu ter comprado um barco Bom, mas como eu vou mover na água Acho que é mais rápido E vou deixar o meu avião pra outras ocasiões E eu já sou muito rico É, e agora cadê o meu baú? Ah, ele tá aqui Deixa eu destrancar E agora eu vou gastar todo o meu dinheiro Quer dizer, nem todo Tranca o meu baúzinho e bora lá Vamos barquinho Agora eu tenho um barco muito rápido E chego aqui na loja Em questão de segundo Pronto, a gente primeiro fabrica Esse bloquinho aqui Agora faz umas lajes E agora a gente faz Olha o sabão falso É, só que eu tenho que fazer mais, né? Isso aqui não deu pra nada E belezinha Acho que quatro tá bom A gente coloca aqui E agora a gente coloca desse jeito aqui assim Pronto Ou seja, temos aqui Uma passagem falsa E agora eu vou começar A criar a estrutura da minha casa Vou colocar aqui Essa madeira bem bonitinha Aqui nas pontas Pra fazer a coluna Mais ou menos desse jeito E agora eu vou completar Com os tijolos Isso daí, excelente Dessa forma a nossa casa Vai ficar bonitinha Mas uma coisa que eu tô vendo aqui O village ele não me deu nenhum vidro Ih, não é por nada não Mas eu acho que esses blocos aqui Não vão ser suficientes Pra construir nossa casa Ah, eu não acredito Que eu vou ter que voltar pra caverna E pegar mais diamante E mais ferro É, não vai dar não galera Acabou aqui os meus tijolos Ah, eu não acredito Eu vou ter que voltar A trabalhar mais um pouquinho Marquinho, vem cá E vambora voltar Pras cavernas Bom, agora sim Eu preciso disso tudo aqui De vidro Mas precisa ser um vidro Reforçado Beleza galera Acabei de conseguir Esses vidros aqui E conseguir também Até uma portinha De vidro reforçado Isso vai ser muito bom Agora tudo que a gente Precisa fazer É terminar a nossa casa Então a gente Só começa a colocar Os vidrinhos aqui As duas portas Da nossa casa Olha só isso Mano Essa casa vai ficar Muito chique Vamos fazer algumas colunas Só quero ver O que o Kair Vai falar da minha casa agora Vou fechar aqui o teto Também com o vidro reforçado E pra terminar Eu vou fechar só a parte de trás E parece que tá pronto Galera A minha casa Já está feita A minha casa Ficou muito linda Olha só isso Dá pra ver o mar E quando ficar a noite Também vai ficar bem legal Só que eu tô vendo aqui A minha casa Tá sem móveis nenhum E aqui do lado de fora Eu acho que eu vou até Criar uma piscina Então já vou usar aqui O meu laser Pra cavar o lado da piscina Eu acho que o lado da piscina Não pode ser esse aqui Bom, pelo menos pra minha sorte Eu sei onde é que tem bastante coisa E se eu vou conseguir Muito diamante Ou ferro Aí já são outros 500 Mas eu vou tentar E eu vou conseguir pegar Minha casa vai ficar muito bonita Vou pegar aqui já um monte de ferro E vou atrás de mais diamante também Pelo menos aqui o ferro já vem assado Não é preciso ficar perdendo tempo Passando ferro Três dias depois Ufa, depois de bastante tempo Nas cavernas Eu consegui aqui Alguns packs de ferro E um pack de diamante só Tá difícil encontrar diamante, galera Bom, mas agora Vamos colocar nosso barquinho de volta aqui E vambora pra nossa ilha Que eu preciso trocar isso aqui Tudo por dinheiro É, trocando todos os meus minérios Eu consegui um pack e meio Ó, eu acho que isso aqui Deve dar pra comprar mais coisa Deixa eu pegar já o meu barquinho aqui E pelo menos dessa vez Eu não preciso mais comprar Tanto bloco bruto Eu posso comprar mais agora Móveis e essas coisas Pra decorar nossa casa Então vamos lá Vamos comprar Vai ter que ser uma piscininha pequena, né? Parece que essa ilha Não tem muito espaço Na frente da minha casa Agora a gente coloca aqui Alguns quadradinhos Pra formar a área da nossa piscina E vai ser daqui até aqui Até que a piscininha Tá bem grandinha Achei que daria Pra fazer menor só E o melhor de tudo Que vai ser uma piscina de diamante E pronto Agora é só a gente subir E tá tudo certo Olha só isso Agora só falta encher de água também, né? Então eu vou ter que comprar Mais algumas coisas Agora, galera Eu vou comprar uns móveis Eu também vou comprar uns baldes de água, né? Que assim eu encho a minha piscina mais rápido Então bora lá Peguei já o meu barquinho E tô pronto pra ir lá Bom, agora se é o villager Eu preciso de muita coisa Então eu vou te dar Todo o meu dinheiro É... Só um minuto É porque o meu dinheiro acabou Galera, eu só tenho Dois packs de dinheiro Isso aqui não vai dar pra nada Eu vou precisar comprar Mais dinheiro lá na maquininha Ou então pegar os dinheiros Do meu baú Que eu acabei esquecendo Do lado de fora Ai, como eu sou cabeçudo Villager, voltei Olha só Eu tenho aqui um pack e meio de dinheiro E eu preciso de alguns móveis Alguns blocos mais bonitos E essas coisas pra decorar uma casa Peraí E você não me deu tudo o que eu queria Deixa eu ver aqui Ah, não Tem bastante coisa Mas... Uma televisão antiga Mesa de madeira Esses negócios aqui Não tão caros assim não, galera Eu acho que a minha casa Não vai ficar muito bonita não Bom, mas eu vou ter que me virar Com isso daqui Vamos lá Vamos concluir nossa casa aqui Porque ainda falta bastante coisa Ah, ele me deu até mais blocos aqui, ó Então vamos terminar de construir aqui Porque faltou esse pedaço aqui da parede Pra fazer o telhado Vou usar essas escadas aqui Que o Villager me deu Eu acho que vai ficar bonitinho O telhado em forma de escadinha Só não sei se vai combinar muito Com a cor da casa, né Bom, vou fazer pra ver como é que fica Onde tá ficando mais ou menos Desse jeito aqui Eu acho que vai ficar bem bonito Tá ficando diferente Mas não tá combinando muito não, galera Ficou meio esquisito Ai, mas eu vou ter que fazer assim mesmo Não tem muito pra onde eu fugir Se ficar demorando muito A minha casa vai ficar... Fia Calma aí Ah, vamos lá Agora eu vou zerar o estoque Mas ainda tem pouco dinheiro Ai, sei lá, galera Acho melhor eu pegar mais dinheiro Eu acho que precisa ser o suficiente Pronto, agora sim Vamos lá pegar bastante dinheiro Porque vamos precisar 64 Mais 64 Mais 64 É, agora eu tô pobre Pobre de diamante Porque dinheiro eu tenho um monte Deixa eu guardar minhas pujingangas aqui do ladinho Porque por enquanto eu acho que eu só preciso do dinheiro E uma coisa que eu esqueci Foi de equipar a minha armadura Pra mostrar ao KR que eu tô rico Ele nem desconfia de nada Bom, a não ser que ele já viu minha casa, né Mas eu acho bem difícil Porque ele é muito distraído Ah, é só falar Ele tá olhando pra cá agora mesmo Parece que ele já viu Olha só isso A casa do Cass Ele fez uma casa de diamante Ele tem uma armadura de nederita Tem um jet ski Galera, como é que o Cass conseguiu tudo isso? Pera, ele não pode Isso não é justo Porque lá na ilha dele Só tinha coisa de terra Olha só Ele vai comprar mais coisas Ai, ai Eu preciso terminar de construir minha casa logo Pra descobrir como que ele fez isso Ele deve tá roubando Certeza E ele chega lá Pra ficar com inveja da minha casa agora Se eu ia ouvir lajeira Eu preciso do seguinte Eu preciso de geladeira Sofá, TV Tapete Fogão Mesa Rack de TV Depois de muito bate-boca E uma bazuca E aí vocês tão me perguntando Por que você quer uma bazuca? É... Pra me vingar de alguém Que está construindo uma casa ali Talvez Que destruiu a minha casinha de terra Eu sei que isso vai custar muito dinheiro Então tá aqui Isso tudo aqui É o dinheiro que eu tenho E foi assim que eu consegui bastante coisa Pra decorar a minha casa E ainda trollaram o meu amigo Ele que aguarde Ele vai ver só Ele merece Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreve aí, hein E ajuda a gente a bater Um milhão de inscritos, tá bom? Essa é a sua missão E agora vão lá Que a gente tem muita coisa pra fazer Muita mesmo Partiu! Vai assim a gente termina o telhadinho da nossa casa Bom, não tá muito bonito Ainda tem essa geladeira aqui na frente da minha casa Não é geladeira neve, hein Tinha Mas assim tá ficando ela Agora é só colocar os vidros E decorar pela parte de dentro Aí ainda tem muita coisa pra fazer Só que essa aqui é minúscula É pequenininha Bom, mas agora eu preciso terminar a minha casa Eu vou colocar aqui alguns vidros Tem que tomar cuidado que eu não tenho muito vidro não Ixi, não deu Eu vou ter que fazer mais um vidro Bom, pelo menos aqui tem bastante areia Não é difícil de fazer vidro, né? Pelo menos isso Belezinha, então agora é só completar aqui E vou colocar uns vidros aqui atrás também E acho que eu vou precisar fazer mais vidro Ou esse aqui, será que dá? Não, esse aqui dá Deu certinho, perfeito Então agora é só começar a decorar Vamos ver pra fazer a cozinha Acho que eu vou fazer virado pra cá Tem bastante item pra fazer uma cozinha até Perfeito Essa cozinha ficou linda Bom, mas agora eu tenho que pensar Onde é que eu vou fazer uma sala e um quarto aqui Bom, acho que a sala pode ser bem nesse cantinho aqui Só colocar essa trezãozinha velha aqui E preencher esse pedacinho aqui do nosso sofá É, é isso Bom, então o nosso quarto vai ser bem aqui atrás do sofá É, eu acho que ficou bonitinho Na verdade, acho que aqui atrás do sofá Posso colocar o nosso computador Desse jeito aqui, ó É, mas onde que eu vou colocar a cama desse jeito? Não tem como, não tem espaço Aí eu preciso mudar isso aqui rápido Já sei, tive uma ideia Vou colocar a cama colada aqui no sofá E vou colocar o computador bem aqui Bom, ficou bem apertado Mas deu certo E agora dessa ponta faço nossa mesa de jantar Virado pra essa linda e bela vista pro mar Primeira coisa que a gente precisa fazer É encher a nossa piscina Então eu vou criar uma água infinita aqui Colocando um balde aqui e outro Do outro lado Agora é só a gente encher a nossa piscina E agora precisamos colocar uma água aqui no meio Pra tudo ficar centralizado Bom, acho que assim a gente finaliza a nossa casinha Era pra ser uma casa mais rica Mais bonita Mais chique Mas eu não consegui encontrar muito diamante Nem consegui muito dinheiro Agora é só fazer uma porta aqui E a gente acabou a minha casa Mas eu vou ser sincero pra vocês, galera Eu queria muito entender Como que eu quero conseguir esse monte de diamante E parece até que ele tem um bloco reforçado Que é o vidro E eu vou lá falar com ele Vou tentar descobrir o que que ele fez Show, galera Agora eu consegui encher minha piscina aqui E tá tudo pronto Agora vamos decorar a nossa casa Mas como a gente começou pelo lado de fora Vamos decorar a parte de fora aqui primeiro Olha quem tá vindo aí Visita inconveniente Ah, ah, ah Oi, Cass Oi, nada Dá no pé pra sua ilha Não vem me importunar, não Tá no pé, né? Você tá usando hack, garoto Não vale usar hack Não usar hack Todo mundo sabe que eu não usei hack, tá? Eu encontrei um tesouro nessa ilha Que você falou que era ruim Aham, encontrou tesouro Vai mentir pra outro Tá, que eu não nasci ontem, não Isso aqui tá com cara de hack, sim Dá no pé da minha ilha, anda logo É claro, é claro Com certeza, eu tô indo embora Tchau, até nunca mais Então vai logo Senão tu vai ver Oh, meu barco não, hein Não, eu apertei errado aqui Calma aí, eu peguei errado aqui, ó Ah, vambora Cai aí, me dá meu barco aqui É, tá bom, né? Você tem uma bazuca, é verdade Tem uma bazuca mirada pra minha casa É claro, aqui tá seu barquinho Não, eu fui só manobrar Que ele tava todo agarrado E você me irritar Eu vou destruir a sua ilha e você junto Ah, tá bom, tá bom Eu tô indo embora, credo Desconjuro que eu ganho Agora dá no pé daqui Toma essa Não, não, não Calma aí Deu sorte, hein A próxima vai ser em você Ainda bem que você é ruim de mira Ah, tu é abusado ainda, né? Não, brincadeira Tô zoando, sacanagem Sorte que eu tenho muito trabalho Fazer, senão você ia ver só Galera, agora eu vou colocar aqui Os meus banquinhos Esses bancos são muito bonitinhos E eles vão ficar virados pra piscina assim Assim a gente pode curtir um solzinho E vai ficar da hora Acho que dessa forma ficou legal Agora do lado de fora Eu vou colocar esses vasinhos de planta Com as minhas plantinhas realistas ainda Olha só E pra terminar Esses coqueirinhos aqui Na verdade eu acho que é uma palmeira, né? Porque não tem coco É, eu acho que eu dei muito azar em querer pegar essa ilha Essa ilha aqui era horrível Tinha muito bloco falso E a minha casa não ficou tão chique e bonita assim E eu acho que agora eu quero estar chateado comigo Bom, mas eu vou ficar aqui dentro da minha casa Vou ficar quietinho aqui Porque ele tá muito forte E eu não quero arrumar problema com ele não E a minha casa ficou chique Aproveita e comenta uma nota de 0 a 10 pra minha casa Bom, come a minha casa Eu dou 10 Eu não sei você Mas ainda tem muita coisa pra fazer A gente pode construir a cozinha nesse lugar Então a gente coloca a geladeira Um fogão Os armarinhos E a pia E acho que as cadeirinhas também A gente pode colocar aqui Que a gente já come Bem nesse lugar Agora que não pode faltar um PCzinho, né? E nem minha cama Então a minha cama Eu vou deixar ela bem aqui nesse lugar Meu Deus, que cama enorme Vou deixar ela aqui Mas é uma cama gigante, hein? E o meu PC pode ficar aqui Do lado do baú Depois eu chego esse baú pro lado Um PCzão com um monte de tela O PC vai ter que ficar aqui embaixo Mas não vai caber não, viu? Então eu vou deixar ele do lado da caminha aqui Top Agora só falta a cadeira E beleza Essa aqui é a minha casa Ah não, calma aí, cara Ainda falta a TV Meu Deus, onde eu vou colocar a TV, hein? Eu acho que eu vou ter que tirar uma cadeira E um armarinho Essa casa é muito pequena Eu projetei errado Mas agora sim Olha só, top Essa aqui é a minha casa E agora, galera Eu vou fazer o seguinte Quem vai encher a paciência do K.R. Vai ser eu Porque olhando daqui Parece que ele tá na sala dele E eu vou destruir a casa dele Porque ele encheu muito a minha paciência Você merece, K.R. Toma essa! Ah, pera aí O que aconteceu com a minha casa? Ela explodiu Oh, K.R. Vira essa bazuca pra lá, garoto Ah, foi sem querer, cara Não foi minha intenção acertar Eu tava mirando Em um zumbi Que tava passando em frente A tua casa Ah lá, o zumbi de novo Toma essa, zumbi Pera aí, dona Você jogou Isso é da minha cara Explodiu a minha casa Isso me explodiu inteiro E agora sim, galera Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like E se inscreve no canal Tchau 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 Tchau